Jaiô, eu acho que não houve divergência entre nós, pelo menos, se teve, por favor, ressalde, quando eu disse que a lei municipal era inconstitucional. Claro que o município não poderia legislar a respeito. Mas eu te pergunto o seguinte, vamos imaginar que você fosse um deputado federal, e que tivesse, portanto, o poder de apresentar um projeto de lei. Você, como deputado federal, apresentaria um projeto de lei que proíbe a linguagem neutra para todo o país? Não, mas eu certamente endossaria a proibição do uso da linguagem neutra em linguagem oficial, porque ela não corresponde à língua portuguesa como ela está estabelecida. É simples assim. Eu acho que a linguagem oficial, e principalmente a forma que vai ser ensinada às nossas crianças com uma forma correta, ela deve seguir aí diretrizes básicas, com base em construções sociais sólidas, e não num conceito elitista e progressista, de querer impor a sua visão de gênero à sociedade brasileira, sem nenhuma consulta às partes interessadas. E aqui eu reforço aos pais e mães que têm seus filhos vítimas do péssimo, péssimo ensino público brasileiro. Então, enquanto a escola está preocupada em formar cidadãos críticos em relação a questões importantes como diversidade, ela esquece de alfabetizá-los. Então nós temos um público extremamente crítico, mas que não consegue vocalizar corretamente as suas demandas.